Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês particulares por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje vamos aprender alguns ditados populares em inglês. Repita as frases. As aparências enganam. Looks can be deceiving. Quem ri por último, ri melhor. He who laughs last, laughs best. Cavalo dado, não se olhe os dentes. Don't look a gift horse in the mouth. A galinha do vizinho é sempre mais gorda. The grass is always greener on the other side. A pressa é inimiga da perfeição. Haste makes waste. Amanhã é outro dia. Tomorrow's another day. Amigos, amigos, negócios à parte. Business is business. Melhor que nada. Better than nothing. Antes tarde do que nunca. Better late than never. Dos males, o menor. The lesser of two evils. Um por todos e todos por um. All for one and one for all. Amar-lhes que vêm para bem. Every cloud has a silver lining. Não aderanta chorar o leite derramado. No use crying over spilled milk. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Don't leave for tomorrow what you can do today. Eu acredito no destino. I believe in destiny. Tudo tem o seu motivo. Everything happens for a reason. Very good, excellent. So, thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. Bye, bye.